Música Esbanjando simpatia na Praça da Alfândega, o escritor chileno António Scármita esteve hoje na Feira do Livro de Porto Alegre. Considerado um dos principais autores contemporâneos, ele já teve duas de suas obras adaptadas para o cinema e em breve terá a terceira. Uma história emocionante que retrata a realidade vivida no Chile. Em 1988, em plena ditadura militar de Pinochet, a autorização de um plebiscito muda a história do país. É neste momento que um publicitário aproveita a chance de apenas 15 minutos de propaganda política na televisão para acabar com a ditadura. O filme No é baseado na obra A Poesia que Derrubou o Ditador, escrita por António Scármita. Humor, de poesia, de alegria por o futuro que viria, que mobilizou a gente, foram a votar e lhe disseram pacíficamente não ao ditador. Pinochet permaneceu 17 anos no poder até a democracia ser retomada. E mais um livro deste autor vai entrar para a sétima arte. Um Pai de Cinema fará parte do elenco o ator e diretor Celton Melo. Um escritor chileno, diretor chileno, com um grande ator e diretor brasileiro, me parece que pode dar uma energia especial e que mostra algo muito original ao mundo. O escritor chileno, também autor de O Carteiro e o Poeta, veio especialmente para a Feira do Livro de Porto Alegre. Não deixou de ir até as bancas conferir as vendas das obras escritas por ele. E a Feira do Livro não é só feita de autores renomados. Há espaço também para os iniciantes. Alunos de uma escola municipal de Porto Alegre soltaram a criatividade e escreveram sua primeira obra literária. Nessas noites estreladas, vou regar minhas hortêcias e vou tentar não ver fantasmas. Alunos do sexto ano da Escola Municipal Arami Silva, de Porto Alegre, autografaram na Feira do Livro a obra Somando Artes. A publicação é resultado de um projeto interdisciplinar que une a poesia e a arte visual. Somando Artes porque soma a Cristina Dias, o Iberê Camargos e os alunos numa produção coletiva. Anderson é um dos autores e revela satisfação por ser um dos protagonistas desse projeto. Eu fiz poema e desenhei umas coisas sobre o Iberê, o Iberê Camargos. Eu me inspirei no livro do Iberê Menino, da Cristina Dias. Somando Artes, reúne o trabalho de 39 alunos, que tem entre 13 e 14 anos. Isso é muito importante para eles, respeitar a escrita deles é valorizar a produção, não só plástica deles, mas a produção escrita deles, o pensamento deles. Isso é o que mais importa. E o nosso assunto na Feira do Livro são outros projetos para novos escritores. Voltamos para lá, direto com a repórter Jocélia Bortoli. Olá, então voltando. Na quinta-feira, dia 14, às 10h30 da manhã, na Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, vai estar acontecendo o lançamento do livro Crianças e Jovens do Rio Grande do Sul Escrevendo História. E ao meu lado, a coordenadora da equipe de apoio ao livro, à leitura e à literatura da Secretaria, Maria do Carmo Mizete. Como é que funciona o projeto? Bem, o projeto Crianças e Jovens do Rio Grande do Rio Grande Escrevendo Histórias, ele tem 21 anos. E ele funciona, as crianças escrevem com seus professores nas suas escolas, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E enviam os trabalhos para a Secretaria. E na Secretaria, existe uma banca que seleciona em torno de 94, 95 trabalhos. E essas crianças vêm a Porto Alegre para receber esse livro, essa premiação e autografar na Feira do Livro. E como é que acontece essa seleção? Foi difícil chegar a esses 94 autores novos? É muito difícil, porque são 4.600 trabalhos que nós recebemos nesse ano. Imagina selecionar. Na primeira, o momento é bem simples. Seleciona rapidamente, mas quanto mais vai passando para outra fase, mais difícil vai ficando. E aí chega o momento que nós temos que tirar trabalhos excelentes também, mas são só 94, em torno de 94, 95 trabalhos que chegam ao final. Muito obrigada, Maria do Carmo Mizete, da Secretaria da Educação do Estado. Obrigado.